Olha, está chegando o Natal e o Ano Novo e você pode estar se preparando para pegar a estrada, viajar para onde os parentes, para onde a família, mas você precisa ficar atento às dicas de segurança. É por isso que nós vamos conversar agora com o Lécio Batista, ele que é policial rodoviário federal, ele vai dar as dicas de segurança para você que pretende pegar a estrada e viajar. Lécio, fala pra gente agora quais são as principais dicas de segurança para quem pretende viajar nesse final de ano. Começamos pelo veículo, verificando as condições de segurança do veículo, desde os pneus, considerando que o volume de chuva aumentou, pneus, limpador de para-brisa, toda a parte de suspensão, isso é imprescindível que nós possamos analisar se ele está realmente em condições de segurança para poder pegar a estrada. Um outro fator que nós realmente primamos é pelas condições do condutor. Vou pegar a estrada, faço meu planejamento de viagem. Se eu for fazer uma viagem, o ideal é que você coloque no máximo 800 km por dia, para que você faça uma viagem com mais segurança. Parada a cada duas horas, tenha a preocupação sempre, sempre em considerar dentro desse trajeto o aumento do fluxo de veículos, porque isso vai fazer com que a sua viagem possa demorar um pouco mais. Então tenha esse tempo também mais flexível para que você não tenha a obrigação de querer andar mais rápido para compensar o tempo parado em decorrência do aumento de fluxo de veículos. Existem os imprevistos que são das interdições das rodovias em decorrência de acidentes ou até mesmo de recuperação das vias. Isso também deve ser considerado quando você for fazer o planejamento da viagem. O terceiro fator que nós consideramos é a parte documental. Tanto o condutor quanto o veículo, ele tem que estar em condições de atender a legislação. O condutor tem que ser habilitado, o veículo também tem que estar regular junto aos órgãos competentes, para que ele possa fazer uma viagem com segurança. Se tem a questão também da viagem, das pessoas que têm crianças, tem que se organizar, vai levar a família no carro para não correr perigo, para não acontecer nada mais grave, ou seja, nada de grave, nenhum acidente. Qual que é a dica da polícia rodoviária? Usar o cinto de segurança, se são crianças menores, o assento adequado a ele, desde o bebê conforto até o assento de elevação, de forma com que todos, mesmo você tendo todo o cuidado na direção, ele venha se envolver num acidente, todos têm condições de minimizar os riscos da gravidade do acidente. O que é a dica da polícia rodoviária?